Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, internautas que nos acompanham, dando-nos alegria, satisfação, colaboradores do Clube da Fraternidade, que com a sua participação efetiva, amiga, mantém esse programa no ar, através dos anos, como também outros programas da nossa querida emissora Rádio Rio de Janeiro. Nesses dias em que nos encontramos, temos, vez por outra, constatado um fenômeno social denominado desigualdades sociais. Ainda recentemente, a mídia traz um relatório da ONU, uma das suas organizações, o PNUD, com base no chamado IDH Índice de Desenvolvimento Humano, que além da longevidade, da questão da expectativa de vida, além desse indicador, utiliza renda e educação. No quesito renda, há um desdobramento, vai para além da renda no sentido único, unidimensional da pobreza. Faz associações com o que se chama desigualdade. E se o Brasil, ainda que tenha descido um item no ranking mundial, nesse item desigualdade que tem a ver com renda, nós estamos no segundo lugar no mundo, no pior segundo lugar, digamos assim, usando essa expressão. O pior é o Catar, o Brasil vem logo abaixo. Isso significa uma brutal concentração de renda, na mão de poucos, e ausência de renda suficiente para uma vida digna para muitos. Esse é um grande desafio que o Brasil enfrenta na sua história, em particular nos tempos atuais. Isso tem a ver com outro indicador, que é educação. E aí, também, nesses dias, o PISA, que é um instrumento de análise da OCDE, a Organização para os Estados de Desenvolvimento Econômico, também o Brasil apresenta grandes dificuldades no campo da matemática. Estamos com problemas muito sérios em relação a outros países, quanto também na questão da leitura, da escrita, da interpretação de texto. Enfim, esse é um quadro que está aí a nos preocupar. Como enfrentar esse desafio num momento da chamada Revolução Industrial 4.0, né? Em que a tecnologia aparece aí fortemente ocupando um lugar, né? Daqui a pouco, os robôs ocuparão os lugares nas atividades mais rotineiras. Mas, aquelas, por exemplo, do supermercado, você tem a figura do caixa ou da caixa e já as máquinas já começam a substituir. As empresas automatizam cada vez mais seus processos de trabalho, exigindo uma formação mais qualificada, né? Bom, diante desse quadro, o programa Novos Rumos de hoje pretende analisar esse tema para que os ouvintes e os internautas que nos acompanham possam melhor entender. Para isso, nós vamos utilizar uma categoria chamada Vulnerabilidade Escolar, que está intrinsecamente ligada à vulnerabilidade social. Uma retroalimenta a outra, né? Ou seja, uma relação frágil com a escola. A chamada infrequência, a chamada defasagem escolar, que é a defasagem da de série. Bom, para tanto, vamos ouvir um especialista, um pesquisador, professor, doutor do Departamento de Sociologia da PUC-Rio, professor Marcelo Burgos, passamos a palavra num depoimento que ele nos concedeu gravado, né? Final de ano, todos nós com essa agenda de corre-corre, e esse professor arrumou um tempo na sua agenda muito apertada para nos dar esse depoimento. Vamos ouvi-lo. Quero falar sobre a relação que as escolas públicas, em especial de ensino fundamental, tem com um público que se tornou dominante para boa parte delas, que é um público que mora em áreas, digamos, que sofrem os efeitos da chamada segregação urbana. Apenas as favelas, mas também bairros das periferias, onde muitas vezes a população convive com domínios territoriais, exercidos por traficantes, por milicianos, mas também por uma polícia que frequentemente não respeita os direitos mais fundamentais da população. Então, essa escola tem que lidar com um desafio muito grande, porque ela está sendo chamada a realizar um trabalho, um trabalho sabidamente complexo, de alfabetizar, de conseguir escolarizar essas crianças e adolescentes, e tem contra ela um conjunto de, vamos dizer, de adversidades. Ora, dentro desse quadro, eu acho que se tornou crônico, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Rio isso é muito escandaloso, a gente tem que pensar como a escola pode romper esse isolamento em que ela se encontra. Porque, na verdade, atribui-se à escola um trabalho social fundamental, mas ela muitas vezes está isolada, sem o apoio necessário para realizar essa difícil missão. É claro que uma parte do problema, é importante a gente dizer, tem a ver com o fato de que a autoridade, principalmente do Estado, não leva em conta isso, diz respeito abertamente o direito do ir e vir das crianças, o direito de tranquilidade, de um mínimo de tranquilidade dessas crianças. Mas eu acho que tem um outro lado que passa muito pela própria gestão da escola e da política educacional. Eu me refiro especificamente ao fato de que o nosso Estatuto da Criança criou, a partir da Constituição, um desenho de política social e por conseguinte educacional que remete à ideia de rede de proteção, a rede de proteção dos direitos da criança. Então, o que a gente tem observado, com base em pesquisas que nós conduzimos, é que a relação entre a escola e os atores dessa rede está longe de estar bem, digamos, resolvida, está longe de estar sendo bem utilizada. Muito pelo contrário, porque a gente nota uma distância grande da escola em relação a esses atores, a começar pelo Conselho Tutelar, mas não apenas. Estou falando também do CRAS, estou falando do CREAS, estou falando das unidades de saúde, estou falando das promotorias do Ministério Público, ou seja, um conjunto de atores que, de algum modo, fazem parte dessa rede e que não tem uma relação, vamos dizer, plena, produtiva, que permita que a escola possa estar mais protegida, inclusive, e preparada para lidar com esse novo desafio que ela enfrenta. Então, a gente pode dizer que o trabalho que está posto para a gente nesse momento é o de tomar uma decisão. É preciso avançar em relação a esse elo que oficialmente, formalmente, existe entre a escola e esses demais atores, mas que, na verdade, é muito frágil. A escola, como a gente sabe, ela é a âncora, ela foi concebida, a escola, a partir da Constituição, foi a escola pública, principalmente, de ensino fundamental, ela é a grande âncora, é para a gente falar da socialização das novas gerações. Portanto, é em torno da escola que devem gravitar os demais atores que lidam com criança e adolescente. E isso não acontece, ou se acontece, acontece de uma forma muito frágil. A escola, em geral, não tem sido muito sensibilizada para pensar esse tema. Profissionais da educação não têm uma visão clara, inclusive, do direito da criança. Não reconhecem muito a importância da rede. Ao contrário, acham que a rede, frequentemente, não atende, não dá conta das urgências com as quais a escola tem que lidar diariamente. E, de outro lado, os atores da rede também sentem muita dificuldade de dialogar com a escola. Então, eu vejo aí, sem dúvida nenhuma, um gargalo importante, que, de certo modo, tem produzido um efeito muito perverso, que é a vulnerabilidade das crianças e adolescentes que mais precisariam que essa rede funcionasse plenamente. Eu acho que a gente tem que botar luz nessa dimensão, a gente tem que valorizar essa dimensão, isso tem que fazer parte do debate público, porque entendo que estamos falando de uma dimensão estratégica. A gente convive hoje, no Brasil, com uma escalada da taxa de homicídio de crianças e adolescentes. Sabemos que crianças que não estão plenamente inseridas na escola são as mais vulneráveis. Elas acabam, muitas vezes, ficando na rua, acabam, muitas vezes, expostas a outros adultos que não aqueles capacitados para lidarem com ela. Então, a gente tem que olhar para esse assunto como uma prioridade. Eu entendo que isso passa muito pelos municípios, e a gente vai ter uma oportunidade, mais uma vez, de colocar esse debate no centro em 2020. Teremos uma nova eleição municipal. Eu acho que esse tema tem sido invisível, curiosamente, como se ele não fosse importante, como se a atenção que os municípios têm que dar às nossas crianças e adolescentes não fossem, talvez, o tema mais importante. Curiosamente, isso fica inteiramente fora, vamos dizer assim, do centro do debate público. Eu acho que é uma oportunidade para a gente colocar essa discussão, e eu agradeço essa oportunidade que a rádio está me dando para a gente discutir isso, para a gente difundir essa conversa. Estou à disposição para voltar a falar sobre o assunto, para participar de debates, porque entendo que essa é uma agenda absolutamente central, não só para as crianças, mas para a nossa sociedade. A gente precisa voltar a ter aquele sentimento de responsabilidade, não apenas pelos seus filhos, mas pelas nossas crianças. A gente precisa poder dizer isso às nossas crianças. Nós, adultos, temos uma responsabilidade não apenas pelos nossos filhos. Então, esse é um aspecto que eu acho que, inclusive, foi a grande virada do ECA. O ECA publicizou a responsabilidade em relação às crianças. Então, eu acho que esse é um tema que deveria estar no centro do debate público. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e desejo um bom dia para todos. Bem, estávamos, portanto, falando antes do depoimento do professor Marcelo Burgos, que é um fenômeno preocupante que se relaciona com a vulnerabilidade social. O censo escolar de 2018, por exemplo, realizado pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do MEC, aponta, registra, que o número de matrícula na educação básica apresentou uma queda pelo segundo ano consecutivo. E esses dados divulgados pelo INEP têm a ver com a chamada distorção idade-série. Seria uma das explicações para a redução do número de crianças e jovens matriculados na escola. Segundo os números levantados pelo INEP, A taxa de distorção idade-série vai aumentando ao longo do ensino fundamental, passando de 11,2% nos anos iniciais para 23,3% nos anos finais, atingindo a 28,2% no ensino médio. Esse fenômeno está ligado ao baixo nível de aprendizagem, percebam isso, que seria o resultado de uma série de fatores, incluindo a qualificação do professor. Observe, ele fala num conjunto de fatores, mas quase sempre os analistas, os que propõem de maneira bem intencionada, mas nem sempre muito precisa, incluem a qualificação do professor. Como se, investindo na qualificação do professor, que é necessário, evidente, se resolvesse o problema. Indo adiante, o sistema de avaliação básica, chamado SAEB, aponta, os resultados apontam que o avanço da proficiência dos estudantes, quer dizer, do bom resultado, da melhor performance dos estudantes, tende a desacelerar no fundamental 2, o que leva ao aumento da reprovação, em muitos casos, e a evasão. O que a gente pode pensar? É o que nós estamos procurando examinar, nesse primeiro bloco do nosso programa, em torno desse tema vulnerabilidade escolar. Trata-se de uma parcela significativa da população que está sendo privada de um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, que é o direito universal à educação. E também está sendo privado, observem bem, internauta e ouvinte, ao desenvolvimento das competências necessárias para a vida adulta. Ou seja, para ingressar no mundo do trabalho, para usar as chamadas tecnologias das redes sociais, para ser um cidadão pleno. E aí, como entender isso? E aí, para melhor entender, temos que relacionar a outros fatores, além daqueles já apontados da qualificação do professor. São fatores de gênero, raça, situação econômica, ou seja, as pesquisas vão identificar que esse grupo alijado da educação, esse grupo que está em vulnerabilidade escolar, de maneira majoritária, esse grupo é composto por negros, preto, pardo, do sexo masculino, com renda familiar até meio salário mínimo, ou seja, que estão em vulnerabilidade escolar. São as desigualdades sociais que trazem um grande peso, gênero, raça, etnia, renda. E como esse programa é de uma emissora espírita, é sempre bom lembrar os espíritas que em o livro dos espíritos, Allan Kardec, que, indagando a espiritualidade superior sobre a desigualdade sociais, a resposta é que ela é obra dos homens. Quer dizer, essa desigualdade brutal que o Brasil apresenta, que o coloca em segundo lugar no ranking da pior distribuição de renda, da questão da desigualdade, isso tem a ver com um processo histórico-cultural. Isso vem lá dos recuados tempos do Brasil colônia, do Brasil império. É uma herança perversa que tem se mantido através dos anos e das décadas, até os dias de hoje. Então, como agir? Qualquer atuação tem que ser sobre uma orientação de uma educação emancipadora, que venha oferecer a crianças e adolescentes em vulnerabilidade escolar, garantindo o acesso à educação, precisa de uma ação emancipadora que vá na direção da autonomia. Ou seja, então, o que nós estamos percebendo, que qualquer ação não pode, para lidar com a vulnerabilidade escolar, não pode ser, tão somente, uma ação instrumentalizadora no foco do sucesso no mundo atual do mercado. Não é para que ele se torne bem um consumidor. Veja aqui um exemplo. A criança em defasagem escolar, apesar de inserida em turmas escolares específicas para o aprendizado, e com o colega na mesma situação, apresenta muitas vezes baixa autoestima e desmotivação. Por isso é que a ação para resolver esse problema não pode ser uma ação instrumental e instrumentalizadora. Não basta apenas, por exemplo, fazer aceleração, colocar-os para aprender matemática que eles não sabem. Há algo além, porque há um círculo perverso que retroalimenta os fatores, um interferindo no outro. Por exemplo, na reprovação escolar, ele separa-se dos amigos. Ele acha chato ter que refazer lições. Quando ele tem que repetir aquele ano que ele perdeu, ele perde o interesse pelos estudos, talvez a situação é muito mais grave do que se possa imaginar. E quando nós pensamos nessas crianças em territórios marcados pela violência, de péssimas condições de moradia, de precário saneamento básico, falta de praças, de espaço de lazer, o que nós temos, é de que isso vai se agravando com o passar dos anos, como nós vemos. E essa baixa escolaridade acaba sendo um fator decisivo para o insucesso na busca do trabalho. E aí, essas crianças já transformadas em jovens, eles entram no mercado de trabalho, quando assim conseguem, em vínculos de trabalhos precários, que os mantêm na informalidade, com extensas horas de atividade, sem chances de vínculos empregatícios futuros, sem incentivo à qualificação profissional ou retorno à escola. Esse grupo parece que ele está fadado ao pior destino entre os jovens, né? Ele acaba usando uma bicicleta de um banco para trabalhar para uma empresa que é um aplicativo de entrega de alimento. Parece que esse é o destino dele, né? E ele fica rodando nisso, porque a medida que a Revolução Industrial 4.0 avança, precisa cada vez mais de adolescentes com qualificação. Então, está traçado aí um quadro que eu acho que é grave que é para a gente pensar. A gente retoma já no próximo bloco. Continue participando! Está no ar! Novos Rumos Voltamos a apresentar Novos Rumos Ligue e participe Coordenação e apresentação Edivaldo Roberto de Oliveira Retomando o nosso programa ouvintes e internautas nós estamos o nosso programa de hoje chama-se Projeto de Vida Pontes para o Futuro No quadro anteriormente apresentado grave das desigualdades sociais que, como foi dito, é obra do homem segundo o Livro dos Espíritos questão 804 portanto, se é obra do homem cabe ao próprio homem resolver essa questão que estamos enfrentando aqui mencionada da vulnerabilidade escolar dessa relação frágil com a escola que tem a ver com um conjunto de fatores que estão alguns dentro da escola sim que é preciso enfrentar com salários melhores para os professores uma melhor infraestrutura escolas mais bem equipadas com qualificação do professor com novas formas de abordagem do processo ensino-aprendizagem a esses fatores se somam aqueles do contexto sócio-histórico cultural o território marcado pela violência a família que não tem renda ou renda precária cujos os cuidadores os pais mal tiveram acesso à escolaridade mantendo esse ciclo de baixa escolaridade moradias com péssimas condições de saneamento às vezes sem banheiro ou quando muito um banheiro fora de casa crianças como na Rocinha que fazem o chamado fazem o cocô dentro de um buraco moradias que não tem janelas crianças com alimentação de baixa qualidade quando consegue se alimentar enfim esse conjunto de fatores evidente que se somam para trazer a fragilidade escolar o insucesso escolar a evasão escolar então é preciso enfrentar isso com políticas públicas que não estão que não estão são ações que não estão apenas no âmbito da educação estamos falando também da política de saúde estamos falando da política de proteção social da assistência social e é nesse contexto que nós situamos uma experiência que estamos conduzindo na cidade do Rio de Janeiro com o nome de projeto de vida pontos para o futuro nós estamos no mês de dezembro é o mês do Natal é o mês dos presentes é o mês das campanhas é o mês da solidariedade porque não pensar nessas crianças que precisam de brinquedos sim precisam de uma roupa sim mas também precisam que lhes sejam garantida garantidos os direitos à educação direitos à saúde direitos à proteção social de assistente social e o projeto de vida é uma experiência bem sucedida porque vem trabalhando com crianças da primeira infância que residem na Rocinha numa parceria com a escola municipal Reinaldo de la Mare escola de educação infantil com o CRAS Reinaldo de la Mare que são equipamentos tanto da educação quanto da assistência social em parceria com uma casa espírita que mantém um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo porque é uma casa de assistência social portanto é uma casa de uma política pública de assistência social inscrita no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal de Assistência Social esse é um trabalho que ali se realiza já há mais de 30 anos para atender crianças e adolescentes lá na Rua 1 dentro da da parte mais alta da Rocinha e essa experiência específica com 15 crianças da primeira infância denominado ação parceira entre a educação e a proteção social contando também com o apoio técnico de uma assessoria pedagógica da Eden que é uma escola que se localiza no Largo do Machado contando com outros parceiros como também com adolescentes que cometeram ato infracional que cujo projeto é coordenado pela Associação Mãe África e conta com a parceria do Centro de Integração e Empresa Escola para fazer a preparação para o mundo do trabalho nós estamos trazendo para você internauta e ouvinte essa reflexão que além do brinquedo repito que a criança tem direito porque não se engajar num projeto como o Projeto de Vida apadreando esse projeto procurando conhecê-lo melhor e aí tentar levar isto adiante o Projeto de Vida pretende garantir o direito de criança e adolescente a educação garantir esse direito garantir o direito à educação mas crianças que estão em situação de vulnerabilidade escolar e residem em territórios urbanos marcados pela violência é preciso garantir o acesso a essas crianças acesso à permanência no sistema escolar mas não só o acesso à permanência mas também o êxito na aprendizagem e o sucesso escolar então o Projeto de Vida Pontes para o Futuro pretende isso e você pode conhecer o projeto é que nós estamos tentando trazer para você algumas informações como enfrentar como enfrentar essa esse essa vulnerabilidade escolar né como enfrentar nós pretendemos oferecer para as crianças tutoria sócio pedagógico o que que é isso né a palavra para você melhor entender a palavra pedagogo vem do grego antigo lá da antiga Grécia era um escravo que conduzia a criança pelas mãos nós queremos conduzir essa criança simbolicamente pelas mãos pelo caminho do conhecimento já que ela está na escola mas ela está na escola numa condição é é em desvantagem por todo por todas as condições de vida pela família pelo território pela própria escola nós queremos em parcerar com a escola tendo educadores que se associam à escola para acompanhar essa essa criança adolescente numa relação dialógica face to face na proximidade convivendo com a criança como um tutor que vai caminhando com ela ajudando-a na superação dessas dificuldades que ela crie hábitos de estudo que ela melhor se organize que ela passe por algumas experiências individuais em pequenos grupos de desafios que lhe permitam desenvolver o raciocínio lógico a comunicação escrita oral a interpretação de textos a boa leitura então isso é que se chama tutoria sociopedagógica a escola abre-lhe quando a escola abre-lhe as portas está abrindo um processo da chamada igualdade aparentemente essa criança é igual às demais mas por todas as razões mencionadas ela das desigualdades sociais gênero etnia renda moradia ela não ela não tem as mesmas oportunidades então é preciso trabalhar com o princípio da equidade e a tutoria sociopedagógica faz isso procura trabalhar a equidade tratar desigualmente aquele que é desigual para que ele ganhe direito a igualdade de oportunidade além da tutoria sociopedagógica nós também queremos contribuir para o desenvolvimento das chamadas competências socioemocionais as habilidades sociais que são necessárias no mundo atual e até mesmo para inserir-se no mundo do trabalho e a segunda grande estratégia com os adolescentes é trabalhar a preparação para o mundo do trabalho não é isso ficará por conta né de uma equipe especializada do centro de integração em empresa escola se você deseja conhecer a associação Mãe África que está conduzindo esse projeto a associação Mãe África está nas redes na mídia você pode procurar o Instagram você pode procurar o Facebook isso é muito simples basta colocar no Facebook indo lá Mãe África como também no Instagram você colocando Mãe África você vai conseguir acessar essa o projeto de vida Pontes para o Futuro você pode conhecer e contribuir mas você também pode nos mandar um e-mail o e-mail é seminarios mãeáfrica arroba gmail ponto com vou repetir seminarios mãeáfrica arroba gmail ponto com nos mande um e-mail que nós teremos o prazer de encaminhar para você o projeto de vida Pontes para o Futuro você pode você pode abrir pontos para o futuro ensejando oportunizando que crianças e adolescentes construam um projeto de vida que as leve ao futuro futuro de autonomia de emancipação que ela tenha sucesso escolar vai ser o nosso foco como direito não é a criança da classe média ou da elite que tem direito a educação e ao sucesso escolar e adentrar o futuro se inserindo numa sociedade com chances de experienciar e ter acesso aos bens culturais da sociedade contemporânea você pode ajudar você pode ir ao instagram repito você pode ir ao facebook mãe áfrica associação mãe áfrica e você lá vai encontrar o projeto de vida esse seria um grande presente de natal para crianças e adolescentes que precisam ter seu direito de acesso a escola permanência na escola esse projeto é um projeto piloto inovador ele nasceu de experiências realizadas desde 2017 com crianças da Rocinha numa experiência piloto criança da primeira infância em parceria com a escola com o equipamento CRAS e também com adolescentes envolvidos em atos infracionais junto com o Centro de Integração Empresa-Escola e contou também com o apoio da Universidade Veiga da Almeida do Campus do Maracanã internautas e ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro da nossa Rádio Rio de Janeiro esse é o programa Novos Rumos e estamos nessa oportunidade nesses dias de Natal tratando de um projeto chamado Projeto de Vida Pontes para o Futuro tomamos a liberdade de trazer essas reflexões diante do quadro que vivemos nesta cidade quanto nas grandes cidades do nosso país os dados que são produzidos pelos relatórios de institutos de pesquisa eu aqui citei um deles o INEP que é do MEC do Ministério da Educação ou institutos internacionais ligados à ONU nós estamos vivendo um quadro dramático um aumento das desigualdades sociais e a sociedade precisa acordar e pensar em soluções quando nós nos deparamos com um lamentável episódio como aquele que aconteceu em uma das maiores favelas da cidade de São Paulo com uma morte de jovens adolescentes jovens a gente precisa a sociedade precisa parar para pensar não dá para ter entendimentos simplistas e quase sempre que levam a culpar o jovem a família como se fosse simples assim ou também minimizar a ação policial entendemos que a sociedade ela precisa desse aparato de segurança mas esse aparato deve agir dentro de uma política de segurança quase sempre inexistente os especialistas até aproveito os especialistas em política de segurança tem dito que naquele momento histórico da constituição de 1988 os constituintes vamos lembrar que a constituição ela vem após um longo período de ditadura a força militar presente que aconteceu eles os especialistas dizem que houve pouco espaço ou até espaço nenhum espaço para analisar uma política de segurança havia um certo temor um certo estranhamento tratar desse tema e foi um erro naquele momento enfatizou-se que era uma necessidade outras políticas que estão descritas na constituição como políticas sociais habitação educação saúde aí surgiu o SUS logo depois o sistema único de assistência social anos mais tarde o sistema único de assistência social o SUA mas não houve ali por parte dos constituintes uma atenção devida a questão da segurança aqueles mais progressistas mais dedicados direitos humanos achavam até um certo havia um certo entendido como absurdo ainda com as feridas existentes por conta das práticas de violência pelo aparato de segurança no período da ditadura que isso não era um assunto foi um erro isso deveria ter sido tratado e até hoje nós não conseguimos desenvolver governo após governo uma política de segurança fala-se em sistema único de fala-se sistema único de segurança mas que de fato não acontece o que se tem é um pacote anticrime como se a coisa se reduzisse a isso num país continental tem que estar claro quais são as atribuições da União no trato ainda que esteja colocado aqui acular na Constituição atribui-se por exemplo a segurança nas fronteiras a União mas qual é de fato esse papel o que cabe ao exército o Brasil não tem uma tradição de guarda nacional isso foi um temor também existe uma força de segurança nacional que foi um certo arranjo que se produziu qual é o papel da polícia federal em relação as fronteiras qual é o papel do exército qual é o papel da marinha na guarda da nossa fronteira marítima por exemplo e assim por diante qual é o papel da aeronáutica e nos estados nós temos uma dicotomia uma polícia civil judiciária uma polícia militar com herança daquele modelo militar da ditadura enfim e aí é como o que acontece sai ano entra ano governo após governo e quase sempre se repete com poucos com poucas iniciativas criativas uma política de confronto como se enfrentar uma organização criminosa que é econômica né especialistas tem também apontado que essas organizações criminosas são uma organização econômica que o que o móvel ali é uma economia como qualquer outro empreendimento econômico então como enfrentar isso reduzindo isso a a a uso de droga por parte da sociedade como se isso fosse resolver ou entrar nas comunidades aí sempre as mais pobres né usando armas pesadas letais né provocando a guerra que a mídia repete como se guerra fosse né e é tratado de fato como uma guerra então é nesse quadro que nós estamos situados nos situando tratando de crianças e jovens não sem razão as estatísticas apontam o aumento expressivo de mortes de crianças e jovens próximo a sua residência né ele a comunidade onde reside não lhe oferece praças não lhe oferece quadras esportivas ambientes culturais adequados e e aí os próprios as próprias comunidades tomam suas iniciativas e muitas e muitas delas ricas e mal compreendidas por aqueles que não a vivem que estão noutra área da cidade com outras práticas culturais então daí os fatores da desigualdade se multiplicam mostrando que o simplismo não é o melhor caminho nenhuma atitude simplista fragmentada vai dar conta disso é preciso pensar com muita seriedade como é que vamos dar conta disso e é nessa conjuntura que está a chamada fragilidade da relação dessa criança jovem e sua família com a escola a escola não é pra ela pra criança um locus ideal deveria ser né o professor Marcelo Burgos diz que o lugar ideal da criança é a escola se ela não está na família nessa faixa etária infantil juvenil ela tinha que estar na escola uma escola agradável uma escola com uma forma interessante de aprender pra além do cuspe giz como diria o frenê o grande educador francês ai ai da escola ai da educação que é só cuspe né então outros recursos contemporâneos né também se aprende não só dentro da escola mas interagindo a escola com espaços culturais exposições museus teatros onde essa criança pobre tem acesso a isso as vezes a cidade até oferece espaços gratuitos mas difícil acesso pra quem mora nesse território urbanos atravessados pela violência então o lugar da criança na escola eu queria que você ouvinte você internauta pensasse nisso olhe pra sua criança olhe pro seu filho pro seu é pra outra criança que lhe é próximo e veja como é que ela está né agora se a sua criança se essa que lhe é próxima pelo afeto tá na escola ela frequenta a escola ela tem direito a outros acessos a teatro cinema shopping pense naqueles segmentos que não tem esse mesmo direito e as vezes se encontra numa escola precária ele é apenas uma experiência como outras uma experiência construída que vai se revendo enquanto se constrói né melhorando se aperfeiçoando e é tem esse caráter pedagógico como eu disse tem uma dimensão sócio-pedagógica ao lado da escola pra contribuir com criança e adolescente para a sua boa performance escolar para a sua aprendizagem para a superação da vulnerabilidade escolar como também para os jovens além disso oferecer preparação para o mundo do trabalho desenvolvendo habilidades necessárias ao mundo do trabalho numa sociedade como a atual da revolução industrial 4.0 internautas e ouvintes chegamos assim ao final do nosso programa o programa Novos Rumos com esse tema projeto de vida pontes para o futuro muito obrigado e até até o nosso próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos